É R&M Café da Manhã Duarte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias Não, 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 eu só leio as gordas Em Inglaterra nasceu um bebê enorme que precisou de dois médicos para o fazer nascer, tinha cerca de 6 quilos e quando saiu, e quando já cá estava fora agradeceu individualmente a cada uma das pessoas envolvidas, deu gorjeta, fez a barba meteu um fatinho e foi para o trabalho dele como consultor numa multinacional, pá É, 6 quilos 6 quilos Vacina da Moderna é 100% eficaz em crianças e adolescentes, isto é verdade 100% das crianças vacinadas ficaram muito mais modernas e agora gostam da Eurovisão, não ironicamente Quase uma tonelada de cocaína deu à costa em duas praias do Reino Unido se calhar alguém afundou o SS Jardel mas afinal percebo aquela malta que diz que é viciada em praia Ainda neste mais ou menos tema cocaína avaliada em 1 milhão de euros foi deitada ao lixo na Alemanha quem curtiu isto foi o Ferrão Peço desculpa a partir de agora o Dom Ferroni porque foi no lixo, Pedro Ah, claro São agripinos, senhor Lembro-me, lembro Achas que o Rua César é o quê? É tudo uma fachada, aquilo é um antro Ferrão é o dealer Monstro das bolachas agarrado Obviamente O João esquece-lhe Alcoólico Eu nem vou falar de Alessandra Lencastro que é para não oferir-se suscetibilidades Ela era a única que estava bem ali Não, estava imbocável, sim Estava bem Obrigado, Pedro Para essa Obrigada, Norte Fiquei a pensar naquela praia que tu disseste onde deu à costa coca, não foi? Sim, sim, sim E aquelas praias de areia branca que falam na... É isso mesmo, praia de areia branca Falam nas agências de turismo, não é? Agora já sei, agora já sei Nunca mais me apanham Obrigado, foi o homem que solou as gordas Stuart Petergram RFM Café da Manhã